E durante o final de semana, a Polícia Militar do 7º Batalhão, aqui da cidade de Pinaramirim, teve muito trabalho, muitas ocorrências, com destaque para duas situações. Uma ocorrida na madrugada de sábado para domingo, onde nas proximidades do Alto do Alegário, na Rua do Cordeiro, em Santa Inês, o Haroldo Antônio da Silva, de 49 anos, acabou, ele ia de motocicleta, ele acabou se chocando, né, contra outra motocicleta. Um acidente, onde as duas motocicletas colidiram. Infelizmente, o Haroldo, ao cair, de acordo com um boletim de ocorrências da polícia, acabou batendo a cabeça em uma calçada. E, por conta desse impacto, esse homem de 49 anos acabou morrendo, morrendo ainda no local. A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, fez, tomou as primeiras providências. Quem vai conversar com a gente sobre esse primeiro assunto e um assunto seguinte é o comandante do sétimo batalhão, o comandante do sétimo batalhão, o tenente-coronel Aurélio, que está aqui conosco. Tenente-coronel, fala pra gente, primeiramente, sobre esse acidente, né, a guarnição foi chamada por volta de uma hora da manhã e, ao chegar lá, o que a guarnição encontrou? Bom, infelizmente, esse é mais um acidente que aconteceu aqui na nossa cidade. As pessoas insistem em estar trafegando em seus veículos sem obedecer normas de segurança. Esse cidadão que veio a óbito, ele estava sem capacete, é o que tudo indica. E, se tivesse de capacete, como ele bateu com a cabeça naquela calçada, o capacete não deveria estar firmemente firmado aqui na jugular. Porque a pessoa, pra trafegar de motocicleta, tem que estar com capacete, ele tem que estar firme, preso aqui na sua jugular. E aí, sim, ele vai proporcionar alguma segurança para o condutor da motocicleta. Infelizmente, esse indivíduo aí, de madrugada, um outro veículo estaria colidido com o veículo dele. Ele perdeu o equilíbrio, como já falei, bateu com a cabeça naquela calçada e, lamentavelmente, veio a óbito. Em outro caso, também atendido pela polícia militar, já no bairro do aeroporto, foi registrado uma tentativa de triplo homicídio. É assim que a polícia está tratando, a polícia investigativa, esse caso. Wesley Siriano Nonato, ele foi até um local onde estava acontecendo uma festa pré-carnavalesca e, nesse local, ele tinha um desafeto, segundo as primeiras informações, e tentou acertar contas com essa pessoa. Ele estava armado com um revólver calibre .38, efetuou alguns disparos e atingiu uma jovem de aproximadamente 23 anos, atingiu uma criança de 2 anos também na perna e também teria atirado contra esse desafeto. Wesley, que tem um mandado de prisão, um crime cometido na comarca de Manaus. Quem vai falar sobre esse caso é o comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Aurélio, vai dar maiores detalhes sobre as providências. O que sabemos é que, de início, depois de efetuar os disparos, populares conseguiram imobilizar esse homem e entregar para a polícia. Foi isso, comandante? Exatamente. O policiamento ali naquela região tem sido intensificado em virtude do período das festas de pré-carnaval e a gente estava operando naquela área quando aconteceu essa situação. Esse indivíduo chegou lá naquele local, armado com revólver calibre .38, tentou contra a vida de uma outra pessoa, efetuando disparos, não conseguiu atingir essa pessoa e acabou por atingir outras três pessoas. Duas dessas pessoas, a mulher e a criança, foram devidamente socorridas e o quadro de saúde delas é estável. Essa terceira pessoa que teria sido atingida, ela não foi localizada e também não procurou nenhuma unidade de saúde aqui da nossa região. Esse indivíduo, então, os policiais militares foram acionados, como estavam próximos, retornaram àquele local. E esse indivíduo, que já tinha sido preso por alguns populares, a polícia militar, então, fez a apresentação de uma delegacia, juntamente com o revólver calibre .38. Esse indivíduo, ele já é acusado de um feminicídio no estado do Amazonas, inclusive tem um mandato de prisão em seu desfavor e agora ele está aí à disposição da justiça que vai decidir sobre o destino dele. Obrigado. Obrigado.